Salve minha tropinha, então chegando aqui agora se inscreve no canal, compartilha pra geral Que dessa vez os Youtubes se deram mal mano Os games de hoje então acabaram de ser aniquilados, entendeu? Por um grande amigo nosso, Natchel e Kaon, o cara chegou amassando com tudo O link na descrição do vídeo, é só você dar uma olhada, uma geral, uma conferida na live E tamo junto mano, é nóis Um cara que eu gravo muito vídeo né, sempre tá aí gravando Free Fire, essas coisas, fazendo essas comédias todas, é ruim pra carai Mano, e ele falou uma parada aqui que Ah mano, eu fiquei meio preocupado não né Fiquei meio pensando mano, não é isso, não é isso, entendeu? Mas, depois eu vi outra coisa Você fez o que? Botei só na cara, botei o Flup pra gemer Flup to nine, caui Botei tudo pra gemer Ih cara, é aí ó Entra lá a live do Flup lá pra você ver Natchel botou na cara de deserto do Brup Ai ai Aí tipo, eu fiquei pensando mano Isso não é verdade É não E pô, eu jogo com ele Mas faz vídeo engraçado pra geral ver aí Não joga nada É não, ele Ele joga realmente alguns bagulhos Faz uns bagulhos sinistros Que não dá pra entender Ele, eu já falei com ele Você literalmente, você é o Black Que você se veste mal igual o Black E joga igual o Black Só que eu não acreditei Porque os cara é top Os cara é foda, tá ligado? Os cara não é qualquer coisa E dependendo mano Ele ali, o Kaon sempre reclama Natchel no caso O Kaon Ele sempre reclama mano Que o computador dele não tá bom O computador dele tá travando E realmente o computador dele não é alto Trava mesmo, entendeu? Relagado Ele joga no Smart Gaga Mano, olha isso Então, o que eu pensei né mano O Kaon tá falando merda Aí eu tive que conferir na live né Tem aqui, solo versus squad Vai, vai Vai, vai, vai Daqui a pouco você vai ver Daqui a pouco você vai ver o meninão aí Mano, parece que o vídeo foi feito Tá ligado? Totalmente pra ele mano Quando o Dantes ele fala Que vai pegar Vai fazer muitos boiar em seguida Essas coisas mano Que vai pegar não sei o que Ele é uma meta na verdade Já na hora o Edizão Daqui a pouco você vai ver o meninão aí E realmente o meninão tava na parada Ó Mas como é que vem a lenda? 150 Eita Um tiro comigo tropa Joga comigo Não rocha nele assim não A desert dele canta velho Porra Cagão mano Ah não vi Não chora Dantes Não chora Você não é disso Não chora Pelo amor de Deus Que item que tá uma sua peixe? Olha Eita Eu nem morri pra ele Bora esse cara Mano, eu duvido de você ganhar Eu te mando um pix de 50 reais Se você ganhar A lenda já tomou hein Eita Conseguiu levar Que tem mano Eu vou fazer cassino mesmo É, já começou bem o vídeo Vai fazer cassino mesmo Que esse jogo não é pra você não Dantes, tá aposentado Bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje O Fluffy acabou Chamando o 299 Para ir em busca Do top global No Free Fire Recentemente ele perdeu E hoje O 299 acabou Entrando aí Para ajudar o Fluffy A subir esses buias Só que aconteceu Algo inusitado Você vai ver Nessa partida Eita O bagulho tá ficando quente Mané Os caras ouro Por isso que você tá com vitória Seguida Fazer o que? Emulador Aí tá top 1 global Cai prata Tá vendo No meu time E no time Até que achar rápido É da hora jogar CS Mas quando vir Os caras vão Do outro lado também Né Tá desmerecendo Sua praga Você vai ver Mano Mal sabe ele O que que tá acontecendo O Dantes enfrentou Não foi né mano E olha que é o Dantes Olha isso Ó Já tomou Ah mano Nossa Que greta Para uma kill Legal dele ali Mas ele Acertou a cara Do flop já Já começou bem Esse já tomou Nossa Pelo amor de Deus Ô meu Deus Edizão Vamos ver Edizão Vamos ver Edizão Bota esse cara Na tua guilda Irmão Pelo amor de Deus Tá arrumando Porra nenhuma Cara Olha Viado Pelo menos No time Ele tá Um cara bom Meu Deus Toma 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 Peito Toma Peito O Club tá Debochando ainda Ele tá Desmerecendo Pra mim Na verdade Toma Peito Toma Peito Olha o peito Que ele vai Tomar Essa Praga Da cara Me fala 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 Germe mesmo Desgraçado O moleque é insano Não Não Sai 67 É a lenda Eita Mano Mano Eu fico indignado A hora Que eu vejo A cara Do flop Olha Isso Olha A cara De quem Já tá Com raiva Pensando Que filha Da puta Que cara É esse Tá Daquele Lado É um bagulho Que tipo Foi muito Difícil Pra mim Compreender Que isso Aconteceu Porque mano O cara Tá com o pc Ferrado Consegue amassar Realmente O caon Na tia Ele tem razão Ele já falou E ele tá certo Que quando ele arrumar Um pc Bom Que tiver Na mão dele Ele vai passar Desses caras Tudo Não tem jeito Ele vai passar E vai passar Mesmo Vai passar Mano Não é possível Às vezes Nós vê aí Uns vídeos Aí mano Um flop Jogando Você vê Só atira Na cabeça Só atira Na cabeça Só atira Na cabeça E mano Tenha certeza Que tem alguma coisa Aí Tem alguma coisa Não é normal Aí você vê Pô Olha o cara jogando Olha como é que ele tá jogando agora Cadê aquelas paradagens Doideiras Aquela maluquice Mano Nem o Black Que tem uma carreira Muito Muito maior Que esse cara Não fez essa doideira Que ele faz Dar tiro Na cabeça Aí agora Tá aqui Essa porra Essa praga De quadro Com essa cara dele Ah mano Boa Por que eu gosto desse cara Poxa Abriu a barra Oxe Oxe Viado Quer salvar Olha lá A barra de notificação Desceu Viado Como é que sobe O Victor O Victor O Victor já tomou na cara Mano Olha Tiro na cabeça Água de deserto Olha o Tionai Olha o Tionai fazendo O que o Clupe está jogando É brincadeira Toda partida O que o Clupe está jogando É brincadeira Toda partida Realmente é brincadeira Porque sério Não tá jogando não Não tá não Ah Ele só tá chorando mesmo Meu irmão Ele amassa Só se for aquelas massas de pizza No caso Pela cara ali Que ele fez ali Ele é cozinheiro E a comida saiu mal Não 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 Que isso tio Não Que isso tio Ah não chora não Flup Não chora não Não chora Não chora Aceita Aceita Até o próprio amigo dele Falou não chora Ó Eles são os melhores do mundo Na Charlie então Meu irmão Tem a carreira todinha do Black Vocês são uns lixo Vai tomar nos seus cus Rapaz Vai se fuder Flup Pelo amor de Deus